Fala rapaziada, começando mais um vlog aqui pra vocês Hoje o primeiro vlog com a minha câmera nova E a gente ta indo numa corrida Não é corrida, como é que é o nome, Maurício? É corrida e drift, eu acho Demonstração, corrida, seja que for de drift Calma, eu to gravando, cara Não, deixa eu gravar, tio Drift, acompanha o vídeo aí Música 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 Ei, Luzão, onde é que nós ta indo? Vamos pro racha, vamos pro racha Vamos pro racha, vai Chama logo, exame Tá Eita Pô Vai rapaziada Chegamos aí no bagulho, mano Os caras já tão correndo, já Olha os carrinhos aí E é da hora, você vê sempre nessas corridas, mano? Quase sempre, pra você Olha o que os caras fazem aqui, mano Música Música Olha o que brilho, mano Nossa Aí, mano Não vai, gente Olha os carrinhos Tô só na pera Tô só na pera Música Música Se todo mundo vai correndo essa porra, né? E aí, tio, Davi mandou o que? Música Música Carada, é isso sim, tio Quem você acha que vai ganhar o Lorenzo? Tio, não consigo nem ver os caras de lá. Nossa, também você é cego. Ai, quem você acha que vai ganhar lá? Mano, eu acho que vai ser o Subaru. Os caras começaram já, tio. Vai caminhonete. Tem um fuga, tio. Polícia, tio. Polícia, tio. O bagulho tem um rock. Vai, vai, vai. Só vai. Vai, 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 vai. Polícia, tio. Caralho. Vai, 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 vai. O que aconteceu, Marcelo? Mano, eu só saí a milhão. Moisés vacilando, tio. Não, porque vacilando não, tio. Tava ali do lado, mano. Ó a blízia, mano. Vestão. Rapaziada, o bagulho é muito louco, mano. Ai, deixa eu gravar aqui, parça. Na moral, mano. Para de buzinar aí, caralho. Olha o cabelo chegando ali, velho. O que aconteceu lá, mano? Fala, meu nosso. Mano, eu não entendi nada. Eu só ia correr na milhão e é isso. A gente tava lá, de boa. Quando eu só deu um barulho de sirene, geral, saiu correndo, viagem. Tem cara de um elantra, velho. Mano, volta pro Brasil. Não, calma aí, deixa eu falar, tio. Os caras ficam atrapalhando, mano. Você quer levar o vlog aqui? Deu polícia lá e todo mundo saiu correndo. Eu entrei dentro do carro de qualquer jeito. Eu entrei dentro do carro, não consegui filmar nada, mano. Aí a gente veio pra outro spot aqui. Eu vou tentar filmar um pouco deles correndo aqui. Mano, olha o cara, velho. Os malucos são muito loucos, velho. A primeira vez que eu venho num evento desse, os caras correm mesmo, mano. E, tipo, na hora que a gente tava chegando, tinha um carro de polícia ali do lado. Os caras tão aqui, tá ligado? Tô nem aí. Desculpa o foco dessa câmera aqui, que eu tô me acostumando com ela. Primeira vez que eu tô gravando com ela, então... Vai me adaptar pintando a ela aí nos próximos vlogs. Ô, mano, olha esse maluco com elantra aí, velho. Correndo do lado pro outro. Que esse maluco com elantra? Hã? Hã? Fala aí, tio. Você tem que dar... Tem que falar, mano. Tio, esse maluco com elantra, ele se chama Heitor, tá ligado? Ele é de uma família de pastores. E, mano, ele veio pro culto aqui, que a gente tá fazendo o culto dos carros esportivos. Ó, legal, velho. Gostou? Caralho, mano. Você tem uma imaginação boa. Você viu, velho. Daqui a pouco a gente vai comer uma feijoada. E aí, mano, elantra ganhou, velho. Mano, elantra ganhou. Não, e o maluco correndo em cima da janela. Nossa. Qual que é o teu? Esse aí, mano. Mazda 3. É chique, hein? Tá bonito, hein? Porra, mano. Tô gravando um carro aqui, que eu não vi nenhum carro. Me dá nem a mail. Mano, eu sei. Eu vou parar de falar pra lá. Vamos vlog, tá ligado? Só me dá um tempo pra minha pessoa fazer isso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Foda esses maluco. Vai, 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 vai. Eita! Relaxa, tem muita gente. Tem muita gente. Pô, pô, pô. Caralho, velho. É difícil. Lorenzo, põe o GPS só pra sair daqui. Polícia tá um carro atrás de mim. Ei, aço. Tá mandando eu parar agora. Te juro. Vou ter que parar. Fala, rapaziada. Então eu não consegui me filmar mais pra vocês. O bagulho foi louco. Calma aí. Acho que a gente ficou 15 minutos em cada lugar, tá ligado? Porra aí. Porque deu polícia nos dois lugares que a gente foi. Foi louco. Deixa o bagulho vir complicado. Os caras correndo. E a gente... Calma aí, tio. Deixa eu falar, mano. O cara me atrapalha. O cara me atrapalha. A gente tocou? A gente tocou? A gente tocou? A gente tocou? Zuei. Não, mas o bagulho foi muito louco, mano. A gente, tipo, deu polícia nos dois e a gente saiu correndo. A gente conseguiu filmar pouca coisa. Sabe qual que é o meu sentimento? É. Felicidade. Por quê? Foi chave, foi chave. Não vai falar mais nada, tio. Segunda vez a polícia quase nos pegou, velho. Mano, a polícia tava muito perto. Mano, eu olho pra porra do meu bagulho lá no velocímetro, tio. Meu carro apareceu uma árvore de Natal, velho. Aps e freio, mano. O que que aconteceu? Esse maluco aí, tio, ele pulou, velho. Não sei nem como ele entrou no carro, velho. Meu Deus. Mano, o bagulho foi muito rápido. A polícia chegou e eu olhei assim pra trás e a gente tava na frente do carro do maluco ali, né? E eu fiquei procurando o carro quando eu vi que o carro tava do lado e a porta do motorista tava aberta. E eu falei, vou entrar, tio. E o banco do passageiro tava pra frente, assim, que é duas portas, né? Eu tô aqui na gravação, velho. Eu não tô entendendo o que esse maluco tá explicando. Imagina os cara que tá aí dentro. Pessoal, vocês que estão aí dentro, tio. Pelo amor de Deus, mano. Porra, vamos beber água, tio. Porra, velho. Cuida da saúde. Eu só vi a polícia, eu botei o pé no banco do motorista e já pulei pra parte de trás do Lourenço. Ele fez a volta no carro. Não abriu a porta, velho. Ele, abre aqui, abre aqui, mexendo na vassaleta. Abre a porta. Eu não dei nem em voz, eu gritei. Abre a porta. Abre a porta, eu quero entrar. Ele, abre a porta. Tio, foi monstro. A gente abriu a porta e saiu, mano. E todo mundo sai junto, assim. Não tem o que fazer, tá ligado? Os carros tem que sair em fileira até chegar na pista. Tem uma hora que a polícia ficou bem atrás do carro do Luan, mano. Bem atrás mesmo. Foi muito engraçado, velho. Puta adrenalina. Se inscreve, deixa o like. Ativa o sininho. É isso aí. Ehm. 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 it Miami ficou infeliz. Hisphong. Ex